Rapaz sua. Quando vocês quebraram o cara lá, fugiram pra onde? Nós fugimos pra Sagipe. Vocês mataram o agente de penitenciário e fugiram pra Sagipe? Foi? Como é teu nome? Biogo Bernardo da Silva Luiz. Foi tu e quem quebrou o cara lá? Eu e um rapaz chamado Léo. Como é o nome do agente de penitenciário? Eu não sei não. Quem mandou? Ninguém mandou não. Ele tinha tentado me matar. Ele tentou me matar ele e mandei. Foi né? Tá certo. Aí você fugiu pra Sagipe? Foi. Lá em Sagipe você foi roubar uma moto e foi preso? Foi. Que moto era? Uma Bróis. Certo. Aí foi preso e deu o... O nome do meu irmão. Certificado, o... Você deu... Deu o nome do seu irmão, que é menor de idade. Certo? E aí você ficou quanto tempo? Foi. Noventa e sete dias. Noventa e sete dias. E aí você tava... Aí quando sai de lá? Foi pra onde? Fui pra casa da minha mãe. Onde é? A casa da sua mãe? Lá no Giral. No Giral. E no Giral você foi pra onde? Eu fui e depois fui pra casa da minha avó. Foi? Foi. De lá eu vim pra casa da minha avó. Vai pra cá. Como é teu nome? Diogo Bernardo da Silva Luiz. Qual foi tua bronca no Giral? Homicídio de Argento, no Terceiro. Tchau.